Música Kephir publica novo vídeo da atualização do laboratório Uma nova criatura desconhecida e extremamente forte aparece Um novo chefe está chegando para o jogo Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Mandão do Dark Música Salve galera Douglas Planet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades beleza Da próxima atualização aí do laboratório Que vai trazer coisas assim realmente incríveis beleza Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza Primeiramente aqui vamos falar sobre o boss O novo boss aí que vai aparecer no jogo Isso mesmo tá galera Eles soltaram uma imagem beleza Lá no Facebook, na página oficial do Facebook Vou estar colocando a imagem aqui para vocês E traduzir também aqui a informação que a gente tem sobre ele beleza Mano cara, só para você ver que eles sempre mudam ali né Os zumbis, mas pelo que a gente pode analisar na imagem mano É bem bizarro mesmo a situação tá E a descrição dele aqui ó Vou ler a tradução aqui para vocês beleza Na minha frente está o portão do povo da Gênesis Que tanto queria alcançar Eu acelero o passo e corro para o painel na porta Mas alguma criatura desconhecida bloqueia o meu caminho Esporos fedorentes que estão escorrendo de sua pele Essa coisa definitivamente tem características familiares Mas é mais rápido, mais forte e obviamente mais perigoso do que qualquer outro zumbi que eu já vi antes Eu não posso voltar atrás Então pega uma arma Vocês são viventes Precisamos vencer esta criatura Um semelhante leva um de HP Uma ação, dois de HP Vamos fazer isto juntos Galera, então essa daqui foi a tradução beleza Desta imagem que a gente está vendo Que eles deixaram na página oficial do Facebook Então o boss ele tem mil de HP certo E um dano normal ali cara A gente vai tirar um de dano Cara, é isso mesmo Eu quero só ver como é que vai ser Se vai ter armas ali, né Tipo aquelas armas que tem habilidade ativa Mano, eu já estou bolando uma ideia Antes dela chegar, tá Eu já tenho já uma arma aqui em mente Eu vou, logo quando a atualização sair Eu vou testar esta arma aí deste boss Tá galera Então, galera Chegando no canal aí já se inscreva Deixa o likezão aí para fortalecer que é muito importante, tá Você está fazendo este procedimento aí E a gente já vai ver outra informação aqui, certo É sobre o trailer aí que a gente acabou de ver no início do vídeo Certo Sobre a atualização lá do Porto, tá Então eles estão trazendo bastante trailer, teaser aí Certo E não vai ser o último Eu já vou acompanhar aí para vocês, tá Na descrição aí também tem os grupos do WhatsApp Grupo do Facebook, tá Tem a campanha de apoio coletivo aí também Que você pode estar ajudando aí na melhoria do canal, tá Tem todas as informações Se caso você quiser também um controle para você poder estar jogando no celular Que é o que eu utilizo aqui o Ipega Link na descrição também, beleza Você adquirindo qualquer produto lá Eu ganho uma comissão e ajuda também aqui o canal Certo? Agora falando aqui sobre esta outra imagem aqui E do trader que a gente viu Eu fiz a legenda aqui também E vou explicar aqui para vocês agora, tá Sobreviventes O evento em nossa comunidade Terminou com uma vitória perfeita sobre o chefe Então, ó Eles já fizeram a eliminação lá do chefe Lá passamos E agora conseguimos entrar no laboratório, certo Então, como prometido Continuamos entretendo você com teasers A próxima atualização que estará disponível em breve Você corajosamente conseguiu chegar ao portão do porto E agora é hora de dar uma espiada no que está acontecendo por trás disso Aí eles colocaram o link do trailer que a gente já acompanhou no início do vídeo, beleza Vou deixar também aí as imagens para vocês poderem estar acompanhando, certo E a propósito Este não é o último teaser relacionado à atualização Algumas coisas mais interessantes são esperadas em breve Fique atento, tá galera Então, ele está notificando ele para você ficar atento Se você não se inscreveu no canal até agora Você já se inscrever Marcar as notificações Porque quando tiver outra novidade sobre essa Eu vou trazer aqui para vocês o mais rápido possível Nesse plantão do Dark, beleza Então, galera Essas aí foram as informações de hoje Muito importante aí E pelo que eu vi A atualização não vai sair assim Cara, já é terça-feira Eles estão falando que vai ter mais um teaser Então, provavelmente, quarta-feira terá outro Certo? Quinta-feira Mano, eu chuto aí Quinta, sexta-feira Sai essa atualização O que vocês acham, galera? Vocês acham que vai demorar aí? Vai vir só semana que vem? Já está chegando? Eles estão já tudo preparado? O que vocês... Agora eu quero ver o que vocês têm para deixar nos comentários Beleza? Comentem aí que eu vou ler todo mundo Se chegou aí também Mano, deixa o likezão Um grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!